Uma notícia agora que gera uma certa tensão e preocupação, isso porque um avião com 367 pessoas a bordo acabou pegando fogo ao pousar no aeroporto de Tóquio. Como é que está a situação dessas pessoas, tanto dos passageiros e tripulações, alguém ferido e o que de fato já pode explicar esse incêndio na aeronave? É isso, Val. Muita atenção já nesta terça-feira, porque o Japão, um avião da empresa Japan Airlines, com 367 passageiros, pegou fogo após bater em uma aeronave da Guarda Costeira do Japão na pista do aeroporto de Aneda, em Tóquio, nesta terça. A empresa afirmou que todos os passageiros, todos os 367 passageiros a bordo foram retirados da aeronave a tempo. Imagens que você pode observar na nossa tela, que foram cedidas pela TV pública japonesa, mostram o momento do pouso e o avião da Japan Airlines em chamas. O avião da Guarda Costeira tinha seis pessoas a bordo e também pegou fogo por conta da colisão. A Guarda Costeira informou que o piloto da aeronave conseguiu escapar, mas os outros cinco seguiam desaparecidos até a última atualização dessas informações que foram cedidas pela TV pública japonesa. A imprensa local, inclusive, disse que os cinco foram localizados, mas também não havia informação sobre a condição deles. Já o avião, o avião estava na pista para decolar em direção à base militar de Nigata, na costa oeste do país, para levar ajuda às cidades atingidas pelo terremoto que atingiu a região na segunda-feira, ontem, deixando 48 pessoas mortas. A gente sabe que esses acidentes, incidentes envolvendo aeronaves, aviões, sempre chamam realmente muita atenção, porque há uma preocupação, uma atenção, porque na grande, apesar de ser um dos meios de transporte mais seguros, quando envolve qualquer tipo de acidente envolvendo aeronaves, é muito arriscado, é muito, inclusive, raro existirem sobreviventes. Nesse caso, no incêndio, felizmente, foram todos retirados com vida, não há registros de feridos, mas ainda assim há uma preocupação muito grande. Exato, e a Japan Airlines é conhecida por ser uma das empresas mais seguras do mundo, com rigorosos padrões de segurança durante o pouso, durante o voo. Então, isso gera um pouco de medo e também, claro, assustou muita gente, está entre os assuntos mais comentados no Twitter, também na imprensa nacional e também mundial. E, claro, o que deixa todo mundo tranquilo é que todo mundo saiu vivo. Até agora, as informações que foram repassadas pela imprensa local, a TV pública japonesa, que é a principal plataforma de notícias do país, que já julgou que todos estão vivos e que os passageiros do outro avião menor, que também pegou fogo, foram encontrados, apesar desse susto. Tá aí, então. Obrigado, Ananda, pelas suas notícias. A gente aguarda você aqui amanhã no Notícias da Boa. Obrigada, Val. Até logo.